Ah, morre logo então Filho da p... Oh, oh, oh Oh, oh Não me levando, tô fazendo pra explodir, mas que isso, cara? Uou, foi direito, uou, vou spamar Ai, cara, morri Vermelho vai morrer Beleza, beleza, começando, já vou lá pra cima, pá, porque que que eu... Não Ah, mano, já quebraram o mapa de novo, velho, como é que eu vou subir, velho? Como é que o cara tá... Não, ei Não, ei O cara tá retardado, mental Uou, caraca E aí, o verde foi eliminado Como é o que? Constrói barreira Tu puta Vai morrer, vai morrer Não, não Ai, eu sou da mar... Ah, não, só veio cara ruim no meu time Mas que desv... Tu é do... Não Mano Eu vou fazer um ataque, vou fazer um ataque aéreo, velho Tá retardada Tá retardada ATAQUE AÉREO Você errou Filho da p... Cara, onde vai? 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 Agora... Ah, morreu vermelho, trouxa Cadê? Olha o doma Tchau, doma Não, não, sai dessa Caraca, eu... Era pra mim ter muito matado esse... Esse bem com o red... Desgraça Pronto, matei ele Que... Que... Tronto, mano Não, tá tentando usar meu c... Não, vamos, sai daí, doido Não, não, tô de boa, não vou nem destruir, só vou entrar até lá embaixo Mas, sério, não... Não, não Sem essa Sem essa de seguir Não tem nada aqui embaixo Ah, não, dei com o herme, matou, mas que pena Se liga, ó, uma bola de queimada aí, uma bola de queimada, ó EITAS NÃO NÃO Eu to na ala Azul Ah, não, 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 não... Ah, não, 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 não... Não vai embora Cuida da base, por favor Só isso que eu te peço Tá Tô de boa Tá A menina vai tentar vim aqui Eu falei pra você Cuidado Ó uma bola de queimada lá Não Obrigado Ela tá branca né Cuidado Não tô cuidando Eu tô jogando Vem pro x1 então Cuidado Tá vindo pra cá Eu tô em mim Não tem ninguém Ninguém vai pra lá agora Tem o vermelho Olha lá É filha da puta Mano Mano Eu tava muito flagado Eu acertei as 7 espadas Ah não mano São duas minas em um time Sai daqui suas Dá pra ganhar Ninja spider Ninja spider Fica lá na base Mano cadê o time vermelho Já morreu Já morreu Boa Se liga no missão ali Boa Boa Eu fiquei parado Esperando ela morrer ali Sozinho olha Não fiz nada Ah mano Ah mano o cara vai usar A técnica do bumbi jump O cara vai usar bumbi jump Ah mano Lichão O verde tá quase morrendo Falta Falta Tem quatro pessoas no verde Eu tô pensando em estar de novo Só dizer o céu já tá cheio Bora bora Destrói 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 Antes que o verde ganhe Destrói aquilo ali seus bosta Recarrega a arma merda A minha arma não recarrega Dizem teu Ah oi Volta aí no seu time Eu sou pro player Tá ligado Mano olha isso Será que tem alguém na cima Mano morre menina Eu já matei umas quinze vezes Ah é fácil Eu sou um cavalo Big dick Holy fuck Holy fuck Nice anglish Caramba O que que foi isso Cara Os dois morreram Não 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 O meu bumbi Meu deus do céu Nafer Tava ali Tava ali na nossa base Só que ela não conseguiu Porque ela ruim Morreu Ah vai ficar sem a bomba também Morre Ah tem uma verdinha Tem uma verdinha Se eu gritar Agora Agora se eu gritar O vídeo acaba Pode ser De novo Não Não Por favor Se eu gritar O vídeo acaba O vídeo vai acabar Em sete segundos Tá ligado Caraca Que bom vídeo Ampe lindo Isso não é um grito Isso não foi um grito Isso não foi um grito Eu sei que não foi um grito Que bom que não foi um grito Eu não queria acabar de gravar Ai 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 Relagamento de ser isto Prova Que susto Meu time Não sabe defender a base Olha que susto Que susto Eita poxa Letra E Você já morreu? Não Tua base foi destruída por mim? Yeah Yes Yes E A 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 E aí